Como que tá o senhor Dereck em relação à densidade? Porque é uma questão muito importante pra ele. No ano passado ele tinha um pouco menos de volume do que o RAD, mas a densidade era o que chamava mais atenção. E aparentemente essa densidade tá vindo um pouco... Galera, não posso deixar de lembrar pra vocês dos meus patrocinadores. Muito obrigado a você que me apoia utilizando o meu cupom IK. Vocês sabem que isso fortalece demais e me permite continuar criando muito conteúdo. Então fica aqui o meu muito obrigado a vocês. Growth Suplementos, a melhor suplementação do Brasil com o preço que cabe no teu bolso. E Meet Oficial, o lugar em que você vai encontrar roupas pra te deixar no estilo. Assim como Ramon, Horse e Brandão utilizam, beleza? Então não deixa de garantir tua suplementação no site da Growth usando o cupom IK. E também não deixa de dar uma conferida em todos os produtos lá da Meet também com o cupom IK. O site e o cupom tá na descrição. Use e indique o cupom IK. Tamo junto rapaziada, bora! Fala, fala rapaziada. Vamos que vamos aqui na sexta-feira, cara, fazer mais um react da preparação do Dereck Lunsford. Dessa vez faltando apenas seis semanas, rapaziada. Vocês já notaram que daqui a pouco a gente tá em contagem regressiva, cara? Faltam somente seis, né? A partir de segunda-feira, cinco semanas. Ou seja, um meizinho pra gente ver todas essas máquinas no palco mais uma vez. E eu tô preparando uma estrutura de outro mundo pra minha live do Mr. Olimpia que podem aguardar, beleza, galera? Como vocês viram aí, vamos lá com um treininho de peito do Dereck Lunsford, um estímulozinho ali no tríceps e também um pouco de abdômen no final, tá? Mas antes é muito importante. Você já vem aumentando a velocidade de reprodução desse vídeo pra você assistir ele por inteiro. Eu já falei aqui em diversos vídeos que é muito importante pra plataforma que você assiste o vídeo por inteiro, cara. Você assistindo o vídeo por inteiro, você vai me ajudar demais. E a gente tá faltando aí menos de 500 inscritos pra atingir nossa marca ainda esse mês de 60k. Então se inscreve, deixa um like, aumenta a velocidade de reprodução e vamos lá fazer um resumo aqui do que foi esse treino de peito do Dereck Lunsford. Então, rapaziada, ó, sabe uma parada que eu tô muito feliz, cara? É que quando eu comecei a fazer o react do Dereck, dava pouquíssimas views, dava 2 mil views, 3 mil views. Eu até tive a impressão, eu falei em um vídeo aqui, eu tinha a impressão que a galera não curtia muito aí os reacts do Dereck, né? Porque eu fazia Sibam, fazia Urso, fazia Ramon, dava acima de 10 mil, 15 mil, 20 mil, fazia do Nick, dava acima de 10, 15, 20 mil. E o Dereck tava sempre em baixa, mas o Dereck agora tá bem em alta, né? Os últimos racks dele aqui no canal tem dado muito bom e aparentemente a galera, além de gostando, tá confiando que ele vai vencer. Ele começou aqui, cara, deixa eu voltar aqui pra vocês verem uma parada que é muito comum do Dereck, que é isso aqui, galera, ó. Ele sempre tem começado fazendo um pouco de esteira, né? Então ele meio que o pré-aquecimento, digamos que o aquecimento pro corpo no geral é um pouquinho de esteira, pra depois ele fazer o aquecimento específico que é pro grupamento muscular que ele vai treinar, tá? Então muito interessante isso aí. Ele sempre dá uma caminhadazinha ali, 3 a 5 minutos, né? Na esteira. E aí inicia seu treino de peito, tá? E o início do treino de peito do Dereck vai ser aqui nessa máquina de supino. Cara, interessante mais uma vez. Esse é um hammer, né? É uma máquina bem legal. Ele já começou aí, já aqueceu com duas placas, agora tá em três placas e vai progredindo a carga. E é interessante, sabe o quê? Que a gente não costuma ver o Dereck fazer supino com o dumbbells, nem supino no Smith, né? Sempre dando preferência a uma hammerzinha da vida, que é essa maquinazinha aí. Praticamente durante a preparação dele inteira, ele basicamente usou essa máquina pra iniciar o treino. Então aparentemente é uma máquina que ele gosta demais e uma máquina que ele vem conseguindo progredir bastante. Inclusive, ó, eu até anotei aqui pra mostrar pra vocês, a série mais pesada do Dereck vai ser essa série aqui. Onde ele faz ali com quatro placas de cada lado. Essas placas aqui tem em torno de 20 quilos, né? Então dá 80 quilos de cada lado aí. E ele vai fazer aqui suas repetições. Vamos lá dar uma olhada como que esse monstro tá nesse primeiro exercício aqui, beleza rapaziada? Ó, aquela concentrada marota, fonezinho tocando aquela musiquinha braba. E ele vai lá, vai puxar e vamos contar aí. Vamos junto pra ver o que é que ele vai arrebentar aí, ó. Uma, vamos lá Dereck, uma mais meu filho, duas. Vamos Dereck, uma mais três. Vamos Dereck, uma mais quatro. Uma mais cinco. Pensando sempre no top um, amigão. Seis. Será que vai dez? Sete. Oito. Já tá entrando ajuda ali, não vai dez não. Nove vai, vai a dez. Push, 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 push e... Não vai a dez. Nove repetições. Quatro placas de cada lado. A série mais pesada, a série de trabalho mais pesada desse exercício. Muito massa, beleza galera? Então, ó, interessante, né? Iniciando sempre com essa máquina, é uma hammer. Não todo mundo tem disponibilidade pra isso, mas... Como esses caras vivem uma outra realidade, é isso que ele costuma utilizar. Beleza? Vamos pro segundo exercício aqui, que eu já vi aqui, que ele vai usar um dumbbellzinho. Agora eu disse que não era comum a gente ver ele fazendo supino com dumbbells. E será que ele vai fazer um supino ou um crucifixo? Vamos ver aqui, deixa ele armar. Manteve ali inclinado, né? E bem inclinado. Não, vai fazer um supino. É um supino ou um fly? Bora Dereck, que é um supino com a pegada neutra, galera. Interessante. Isso aqui é uma adição, tá? Não é comum de ele estar usando isso daí. Não é comum de ver o Dereck usando isso aí. Provavelmente ele adicionou esse exercício à sua rotina de treino. O banco é bem, bem, bem inclinado, né? Então, é praticamente semi-deitado, por assim dizer. Bem inclinado esse banco. Muito interessante. E ele tá usando aí, cara, um supino inclinado com a pegada neutra, né? É basicamente isso, porque ele meio que tá assim, ó. Interessante aí. Um estímulo diferente, cara. Um estímulo diferente. Vamos adiantar um pouco aqui pra gente ver as séries mais pesadas. Pra ver como é que ele vai fazer. Ó. Continuando inclinado. Então, ele puxa lá e vai fazer com a pegada. No final, ele dá essa rotacionadazinha aqui, ó. Dá uma rotacionadazinha ali. Mas é um supino inclinado, né? Com a pegada normal, fechando ali com a pegada neutra. Passa levando até a parte mais central do peito. Lembrando sempre, galera. Quando você chega mais ou menos aqui, ó. Você tem um estímulo muito grande de deltóide anterior, tá? Por isso que geralmente a gente vê os caras ficando meio que só aqui. Não leva até lá na frente, fechando assim. Porque aqui você vai usar muito mais de deltóide anterior. Caso ele tivesse aqui um cabo ou um elástico. Aí, ele conseguiria usar o peito aqui o tempo todo. Como ele não tem, né, cara? E a gente tem a atuação da gravidade normal. Ele acaba usando aqui um pouco mais do deltóide anterior. Mas, possa ser que seja a intenção dele também. Possa ser que seja a intenção, né? A gente nunca sabe por que a gente não tem o planejamento desses caras aí. E depois dessa série, como todo bom bodybuilder. O Dereck, ele vai fazer aquele confere, né, velho? Um físico que eu já vi aqui. Tá fazendo ali, ó. Olha a dorsal dele como espalha, né? Sobra dos lados. O peito dele tá gigante também. Ele tá muito grande nessa preparação. Conseguiu adicionar muito, muito, muito volume. Essa região de ombro, braço, peito dele melhorou demais. A dorsal sempre foi muito boa. E agora, ele tá tentando trazer um pouco mais de densidade. Olha só como tá o aspecto já bem cheio, né, cara? O peitoral clavicular dele aqui explodindo. O trapézio destacado lá no fundo. Olha só. Muito massa. É aquilo que eu falei pra vocês, cara. A gente vai chegar um momento que nós vamos comparar aqui. Como que tá o senhor Dereck em relação à densidade. Porque é uma questão muito importante pra ele. No ano passado, ele tinha um pouco menos de volume do que o Rade. Mas a densidade era o que chamava mais atenção. E aparentemente, essa densidade tá vindo um pouco melhor agora, né? Porque faltam seis semanas e a gente já vê um Dereck numa boa condição. E a gente já vê ele com aquele aspecto, né? Que tá querendo trazer aquele aspecto agressivo do físico. Que é uma característica importante aí do Rade Chopin. O peito dele tá vindo muito mais fibrado. Lembrando que o peito sempre foi um ponto que o Dereck não fibrou tanto, tá? Desde a época de 212 aí. Quando ele veio pra Open, isso melhorou. Especialmente porque ele não tinha que forçar tanto pra bater o peso, né? Mas antigamente era uma característica aí que deixava desejado no físico do Dereck. Aqui agora, cara, isso aqui é uma maravilha, né? De verdade. Eu vou ter uma máquina dessa na minha academia. Não tem como. O que dá pra você fazer de variação pra ombro, pra peito, pra tríceps, até pras costas aqui numa máquina dessa é loucura, né? Ela é, digamos que, um crossover em que você movimenta o braço aqui. Você não movimenta... Não é uma haste reta que você sobe e desce. É meio que um braço aqui, ó. Isso aqui permite... Como ele abre, fecha, vai pra um lado, vai pro outro. Permite você fazer muita variação de exercício aqui, cara. Essa máquina é coisa linda demais. E aí ele vai fazer agora... Eu não sei o nome desse exercício, né? Mas eu já entendi qual que é o exercício. Ele vai puxar de baixo pra cima, cara. Vocês acham que tem um nome? Como que é o nome desse exercício? Comenta aqui embaixo, eu não sei o nome. Mas é um exercício old school. Não se usa tanto hoje em dia. E o Dereck traz aqui um estímulo pras fibras de uma angulação diferente, né? Geralmente no treino de peito você empurra, você puxa assim no crucifixo. De baixo pra cima, como ele tá fazendo agora, não é tão comum. Então traz um estímulo diferente pras fibras do peitoral aí. O que acaba sendo muito importante. E peitoral o cara tem, né, velho? Parece dois travesseiros mesmo. Peito muito grande. O ombro também tá bem gigante. Esse maluco tá impressionante, cara. Tá muito impressionante. Véi, se esse cara não venceu o Olimpo esse ano, o que a torcida vai chiar não tá escrito, tá? Então mais uma seriezinha aí pra conta. Vamos ver aí um pouco de como ele vai mostrar o físico aqui, ó. Vai concluir essa série, né? Peito já tá num pump absurdo. É o terceiro exercício, né? E ele vai fazer umas contrações agora, ó. Olha só. Muito foda, muito foda, cara. Muito foda. Muito redondo, muito cheio. Muito impressionante, cara. O cara realmente tá na preparação da vida dele. E outra coisa interessante do Derek é que agora ele vai virar de costas. E a gente vê como ele parece que tá num pump de tudo, né? Porque olha só a dorsal dele como é que parece que tá num pump também. Mesmo ele treinando o peito ali, a dorsal parece que tá vindo e vindo forte. Ele vai fazer mais um exercício pro peito nessa mesma máquina aí. Só que agora ele vai utilizar um banco e vai fazer meio que um crucifixo, né? É como se você estivesse fazendo um crucifixo no banco reto. A diferença é que aqui ele tá de pé, né? Aqui ele tá mais de pé. E aí é meio que uma angulação diferente, mas é como se você estivesse fazendo esse mesmo exercício, porém deitado, tá? Então é basicamente a mesma coisa. Novamente nessa máquina aqui, que permite fazer aí o uso de vários ângulos, o que é muito interessante, beleza? Ó, o que é que a gente repara aqui? Ele fez dois de empurrar, né, cara? Dois de empurrar ali, um supino na máquina. Depois ele fez um supino com dumbbells. E ele tá fazendo dois tipos de crucifixo aqui. Um com a polia um pouco mais baixa, de baixo pra cima no sentido. E esse com a polia mais na região medial do peitoral aí, beleza? Então, quarto exercício é esse aí. E o Dereck agora ele passa muito tempo conversando e finaliza o treino dele de peito, tá? Então foram quatro exercícios. Vejam, cara. Novamente, não é um treino extremamente volumoso, né? Muito interessante reparar isso aí também. O Randy Rainbow parece que vai segurando bastante o treino aí. Quatro exercícios só, sem tanta complexidade. Usou supino e usou cabo, muito interessante. Supino lá na máquina, depois supino livre. Depois dois exercícios com cabo ali, muito simples, sem tanta complexidade. E agora ele vai somar isso aí, um estímulozinho no tríceps, cara. Vai fazer meio que essa máquina aí, é meio que simulando uma paralela, né? Aqui o Dereck, ele fica com os cotovelos bem pro lado, ó. Interessante isso aí também. Não é com o cotovelo pra trás, mas bem pro lado. E aparentemente consegue uma contração bem forte, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Fibrando tudo o tríceps dele de lado. Então me parece uma máquina bem boa. Trabalhando aí, especialmente a cabeça longa do tríceps, tá? Que é essa cabeça aqui de baixo, que traz mais ali a sensação de volume no tríceps, tá? Essa cabeça é responsável por isso, ó. Parece mesmo uma paralela, né, cara? Parece mesmo uma simulação de uma paralela ali. Agora, eu já tô vendo aqui que ele vai usar um tríceps supinado. É a impressão minha. Vamos ver aqui. Ele vai fazer agora. Porque se ele for usar um tríceps supinado, é... A gente já percebe, né? Novamente eu falei aqui esses dias. Esse é um exercício que a galera tem usado muito pra melhorar os tríceps, cara, ó. Não, tá mais uma cara de supino reto, né? Ele tá com os braços um pouco mais abertos. Não tá tão fechado, ó. Se fosse um tríceps, caso fosse um tríceps supinado, a pegada dele estaria nesse sentido aqui. Um pouco mais fechado. E esses cotovelos não estariam apontando pra fora como tá agora, ó. Se liga, ó. Ó, tá apontado pra fora, né? No caso, esse cotovelo teria que estar apontado um pouco mais pra dentro, assim. Enfim. É... Porra. Ele treinou o peito agora. Serve como uma tapinha no peito ali. Olha só as fibras mostrando pra caramba. Mas também serve aí como um estímulozinho pro tríceps, quer queira, quer não. Né? Então, muito interessante isso daí. É... Vejam vocês. Quatro exercícios pra peito, dois exercícios pra tríceps. Se a gente levar em consideração que esse supino também foi pra tríceps. E aí ele vai ver um pouco de como tá o físico, né? Depois desse estímulozinho pro braço aí. E ele vai fazer, cara, uma parada que a gente não costuma ver tanto atleta open falar. Que é o que? É o treino de abdômen. Fora o Dereck. O único cara que eu vi treinando abdômen no canal foi o Nick, né? O Nick fez um vídeo aí fazendo aquele abdominal que você fica pendurado, levantando as pernas. Que parou o mundo. E o Dereck aqui vai fazer alguns estímulos pra abdômen também, ó. Ele vai concluir, né? O treino aqui. E vai fazer esses exercícios aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele já vai mostrar um pouco aqui, ó. De como tá o físico agora. Depois que ele finaliza esse... Esse tríceps... Esse supino... Tríceps supinado. Ou então supino reto, como vocês preferirem. Olha só o pé que é abdominal do Dereck. Vem até embaixo, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Tem 20 gols aí o cara. Interessante demais. E aí ele vai passar alguns macetes do treinozinho de abdômen dele. Vamos dar uma olhada aqui o que ele faz aqui, ó. Abdômen normal, né? Contraindo normal com carga, né? Esse exercício aqui é muito interessante, cara. A carga, ela vai ficar cada vez mais difícil. Quanto mais distante ela tiver aqui da articulação que faz a contração, tá? Então, se você jogar esse peso lá pra trás, ele vai ficar mais difícil. Quanto mais próximo aqui, mais fácil. Aqui ele solta em cima do peito. Adiciona, assim, uma carga a mais. Só que se você quiser pegar uma anilha menor e deixar esse exercício mais difícil, você vai trazer a mão cada vez mais distante aqui do teu quadril. Beleza? Então tá fazendo aqui num banquinho declinado, né? Os estímuloszinhos pro abdômen. Muito massa. Depois ele vai fazer esse aqui, né? Que é o... Com corda no cross, novamente, utilizando carga, tá? Galera, vejam. Sobrecarga no treino de abdômen, tá? É importante também. Assim como todos os outros músculos do nosso corpo, o abdômen responde a sobrecargas também. Então não precisa fazer milhares de repetições ali sem peso. Você pode fazer da maneira com que o Dereck tem feito aqui com sobrecarga, beleza? E pra fechar, ele vai fazer um abdômen meio que abdômen calistenia, né? Ó, isso aqui antigamente se fazia muito, cara. Hoje em dia não se faz tanto. Eu me surpreendi quando vi o Dereck fazendo isso aí. Que é, você traz essa contração do abdômen aqui, ó. Deixa ele começar pra vocês verem. Ele vai trazer, vai contrair o abdômen e vai jogar lá em cima, ó. Dando uma apertada legal na parede abdominal ali. Então, muito interessante esse exercício aí por parte do Dereck. Não é comum a gente ver os atletas fazendo. Resultado tá dando, né? Tudo bem que ele tem uma genética legal aí pra o abdômen. Porque os gomos são bem simétricos, né? E assim, simetria de músculo não é uma coisa que você muda nem constrói. Isso é genético mesmo, é anatômico. E aí, cara, interessante. Eu gostei pra caramba de ver o Dereck trazendo esse estímulo no abdômen aí. Porque geralmente, como esses grupamentos musculares não dão tanta view, os caras não costumam falar tanto. É sobre panturrilha e abdômen. Mas aí, o Dereck adicionou esse treino pra gente tirar por lição que, cara, é válido o estímulo no abdômen, beleza? Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham curtido o treino bem simples. Quatro estímulos pra peito, dois estímulos pra tríceps, três estímulos pro abdômen. E é isso aí pra esse super treino do Dereck Lunsford. Agora faltam só seis semanas. Comenta aí qual que é a tua expectativa pra esse brabo no Mr. Olympia. Fechou, galera? Tamo junto demais. É só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!